e aí pessoal como é que vocês estão estou aqui invadindo o qg do regra 9 ea a pessoa é essa michelle você tá ficando doida gente como é que isso acontecer gente estamos aqui hoje com a mi pocket é um convidado especial a gente tudo bom vocês e eu tô aqui invadindo o canal ea o qg aqui da regra 9 descobrindo todos os segredos depois eu conto pra vocês e quase todos e hoje eu tô aqui com a mi pocket uma blogueira e tem um canal incrível acessem todos os links estão aqui embaixo conte mais sobre o seu canal sobre como as pessoas encontram no canal fala um pouco de tudo inclusive até ensinar da banca tomar banho é uma coisa bem bem intuitiva uma coisa bem legal mentira gente é legalzinho tava eu faço um pouco de tudo de lá e blog tudo mistureba e serão muito bem vindos no meu canal e eu chamei a mi hoje aqui pra gente brincar de um jogo meio meio móvido talvez semana passada foi de definados ea nossa tarefa hoje aqui a nossa brincadeira é adivinhar tentar adivinhar quem que morreu que partiu dessa pra melhor e que continua aqui conosco e não vamos vamos deixar bem claro que a gente né que eu sou péssima com o nome então provavelmente eu vou matar muita gente eu sei lá de repente agora agora os rolarão aqui nesse vídeo e pra isso contamos com a ajuda da minha amiga letícia que vai nos dizer nomes de celebridades que nós temos essas plaquinhas para dizer se elas estão vivas ou estão mortas bora então começar o desafio vivo ou morto a voz do além brittany murphy morreu coitada tem cola ela já foi lá direto já morta eu gostava já sei gostava então ela já tem certeza a gente tô falando eu sei que é mas eu não sei se a gente achou uma lembrança assim na mente do globo.com né caraca será será eu vou chutar vai eu vou chutar também um dos três e a tá na tá aí ele tá vivo ele tá vivo você matou ele também eu passei a gente coitada não nos julguem a pessoa que passa tão despercebida na vida da gente exatamente se morreu ou não a gente nem tá ligado james avery james avery você quer senão também não ah o tio fio do maluco um pedaço eu acho que tá vivo e também acha também legal amor meu deus do rio um minuto o tio fio morreu nossa verdade são são reveladas e que vocês agora chocada não conseguir terminar esse vídeo hoje luiz carlos tourinho e na parte quem não não cola a pode virar e morreu na hora acho que vai dar a marca olha e calca outra pessoa que faz anos que eu não vou ouço falar mas eu acho que eu acho não eu eu acho que nossa velho E esse era o óbvio que eu te falei, que é o único que eu sabia e você julgaram da dúvida. Tá ótimo, então você sabe que a brincadeira vai ser bem legal. Se o óbvio já gerou uma... Michael Clarke Duncan. Nossa senhora, amém. Ele tá morto. Ah, gente, eu queria que ele estivesse vivo, desculpa. Acertou, acertei. Eu nem sei quanto é que tá o placar. Melhor já conta. Não, na edição a gente conta. Ian Hong. É esse. Não é esse nem com cola, bota feira. Nossa senhora, nunca vi esse cara. Senhor dos Anéis. Ah, agora sim. Caraca, sem caracterização, velho. Ai, gente. É o Bibo Boceiro. É, mas não faço nem ideia. Vamos lá, tadinho. Ah, eu acho que eu quero que ele... Tá viva. É, acertei. Pô, mas eu só tô dando chute ótimo. Esse é o meu desejo. Eu quero que ele esteja vivo. Bibo Boceiro não, gente. Tô matando as pessoas. Eu não sei o que que é a morte. Mata. Laura Cardoso. Ai, eu sei quem é. Mas eu não sei se ela vai ver ou não. Eu também sei quem é, mas... Eu acho que... Eu vou chutar. Eu acho que... Tá viva. Ah, ó. Chute bom. Não matamos a Laura Cardoso hoje. Em minha defesa, pra você que tá assistindo, pode parecer fácil essa brincadeira. Mas na hora da pressão aqui, não é tão fácil assim não. Não é, não é, não é. Não é, mesmo. Dá um branco. Sério, dá um branco. Corey Montaigne. Tá morto. Ele tá morto? Ele tá morto? Ele tá morto? Ele morreu. Até o Glee lá ficou com dificuldade nossa. Mentira, Brasil. Eu não assisti. Eu não assisti. Eu não assisti. Não, eu também não. Mas é porque foi uma repercussão lá. Ah, isso aí eu vi. Ah, isso aí eu vi. Não sabia. Pô, é tão bonitinho. E esse foi o jogo Vivo ou Morto. Mais mortos que o normal. Que a gente matou alguns. Então, desculpa. Foi mal. E sigam a me nas redes sociais. Todos os links elas estão aqui na descrição. Me conheçam lá. E tem vídeo comigo lá também. Sim, e nesse eu vou ganhar, por favor. Porque aqui eu deixo ela ganhar. Agora no meu, né? Desculpa. Vamos ver. Também. E não esqueça de dar um like no vídeo. Compartilhar o vídeo novo com seus amigos vivos. E se inscreva se ainda não é inscrito. Bem-vindo. É de graça. E a gente se vê semana que vem. Tchau. Tchau. Tô chocada que esse cara morreu. Tô chocada até agora. Ah, já finalizaram as coisas. Esses passarinhos malditos. Pássaros do Hitchcock. Me identifica. Você viu? É passarinho aqui. Tá gravando. Deu uma gravia. Pássaros do Hitchcock. Pássaros do Hitchcock. Sai, 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 sai. 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 É embora. Os bichos nem tem nada medo de mim, nem tem. Um passo imoral. Desculpa, mas eles querem aparecer, Dudu. Você não tá entendendo. O meu olho ficou... Tá. Pera aí. Deixa eu morrer aqui primeiro.